E as espadas nem estão no máximo. Boa, DLC está garantida. Podemos não ter platinado ainda, nem zerado, mas o DLC está garantido. Semideus vencido. E as espadas não ter platinado ainda, nem zerado. Se inscreva no canal e ative o sininho. E as espadas não ter platinado ainda. A gente não ter platinado ainda. Se inscreva no canal e ative o sininho.